Encontro de Batuqueiros Enxergar essa linda família que a gente vai ser Quando a luz acender que eu existo dentro de você Nesse dia o céu vai se abrir E até nosso Deus vai sorrir É o fim Da tristeza o sol nunca mais vai se for Só assim É que a gente pode ser feliz sem rancor E sonhar Esse sonho comigo irá entender Que amar É se dar sem querer receber Amar é se dar sem querer receber Vamos juntos! Queria tirar a maldade da terra Plantar caridade e sementes de amor E fazer todo mundo enxergar essa linda família que a gente vai ser Quando a luz acender que eu existo dentro de você Nesse dia o céu vai se abrir E até nosso Deus vai sorrir É o fim Da tristeza o sol nunca mais vai se for Só assim É que a gente pode ser feliz sem rancor Vem sonhar Esse sonho comigo irá entender Que amar É se dar sem querer receber Que amar é se dar sem querer receber Vem sonhar A tristeza o sol nunca mais vai se for Só assim É que a gente pode ser feliz sem rancor Vem sonhar Esse sonho comigo irá entender Que amar é se dar sem querer receber Família Intimistas, eu e o Norte agradecemos pelo convite Obrigado Grupo Intimistas pelo convite Obrigado Palito, obrigado Intimistas, tamo junto Obrigado a vocês